Fala galera eu sou o Danilo Fala galera eu sou o Danilo E hoje é dia de... Mistério O que é isso cara? Olha a foto apareceu Mistério Nossa senhora Com surpresas Eu me limpei Vamos embora? Então galera Hoje nós vamos provar a nova foto Mistério O que? Qual o sabor? Não sei Ele não escreve Ele não sabe fazer piada Era para te falar É mistério Que idiota Não sabe nem fazer uma piada Então nós temos aqui A nova Fanta Sabor Mistério E o que mais? E o novo Chocolate Rush sabor Merende de morango Ah Renato não esquece Isso é uma boa lembrança Ele ficou com isso na cabeça quando ele viu Meu Deus vai ser muito bom Chocolate branco Chocolate branco Isso é limitado Então aproveitem É porque Passa a ser que quando sair o vídeo Não tem a mais Não vai ter Será? Fala pai Já digo lá lá Mas por que não trouxe a da garrafinha? Não achou Já foi um custo achar lata A garrafa então Nem se diga E sem contar Que eu nunca vi uma garrafa de 600 Para levar a casa de 2 litros 9 reais Não mas tem um porém Aqui tem um mistério maior Que tu não sabe da cor do bebida É isso Espero que seja da cor da lata Pelo menos Tu viu a foto da garrafa Eu vi Que mistério é esse dona Fanta? É não existe né Mistério e bota a crua Vocês são bons mas não pense em tudo Não tem como né Não tem como Vamos começar aí Chegadinho do lação Bora Então Vamos começar por ela Antes disso É muito chato Nenchenek Nenchenek Não sei o que ele está pedindo Lógico que a gente tem que pedir Pô Vocês pedem para trazer várias coisas diferentes O incentivo de fazer a gente gravar as outras coisas É o like É o like Se fosse a gente não ia gravar né Porque não tem Exatamente Isso que eu estou pensando aqui agora É o like e comentário de vocês Quanto mais like mais comentário tiver Mais inscreve Aí vai ter edição Aí vai ter mais vídeos Vai ter adicência A não ser que tem alguém milionário escondido aí Que essa coisa Até tem um botão valeu aí Que eu não sei nem para crescer Eu também nunca nem vi Não Vai valer não Piche Piche é melhor A gente deve ter que dividir para o Zutu Não Piche Ó Ó O nosso apoia-se É O nosso apoia-se Então Já deixa o dedão um like Já vai descer Deixa um comentáriozinho Dá um inscrevimento Passa com os amiguinhos Isso aí A gente vai pedir assim Só até chegar um milhão Chegou um milhão a gente para Chegou a 100 mil a gente para O canal Então até você chegar Tá engraçadinho Então vamos embora Começar Pela Fanta né cara É lógico Bebeu uma Fanta Ó Com esse sabor mistério Vem Misterioso Pô Vindo de Fanta É sabor açúcar Presente sim Quanto é água com açúcar A gente compra de trouxa né 350ml Eu já vi que a Fanta Ficou mais maneiro a coisa ali Exatamente Ó Tcharam Nossa Que coisa feia É muito radioativos Muito radioativos Ó Ó Que cheiro ali ó Ó Engraçado que na câmera Tá mais azulzão né E aqui tá um Turquesos Não é nem turquesos é Nossa Cheiro de mango louco O gosto também é de mango louco É viu Acabou com o mistério Nossa senhora Ah você já deixou a cheira Pai Meu Deus do céu Caraca Caraca Você falou qual é o cheiro Você não deixou nem Parece nada Parece nada Pra minha voz virou foto Sabor de spoiler É O mistério acabou Vai eu Eu gostei Eu gostei d'água do mesmo Do tamanho faz Vai O cara esqueceu outro dia Na geladeira E eu tomei Tava na garrafa Nossa Por favor Cara Muito boa Sabor de manga Cara Faz lembrar muito O monster do Pra quem não sabe aquele do caveirinha É o azulzão Mangoroco Mangoroco Gostão de manga Parece que tem maracujá Parece que Mas o cheiro ta aquele cheiro de manga espada sabe Manga espada Não é não É muito especifico cara É porque tem o cheiro da O cara tem que saber o que que é manga e manga espada Se tu não sabe qual é a manga espada Provavelmente não é a que você compra Exatamente Você vai comprar a rosa né Que é aquela bonita Parece com ela Mas ainda vou dizer mais Parece com ela verde Lembra quando a gente pegava e pulava o muro E tem um queijinho de adoçante com isso aqui Parece ter Hum Eu não pulava muro com o meu tamanho Não consigo pular não Mas não Lembra não Que a gente pulava na tatira Também ia com sal Eu não gosto muito com sal Hum Com sal muito bom Verde Hum Tá verde mesmo Eu achei gostosinha Hum Mas é aquela pra você só provar Pra você que gosta do Mangoroco Pode ser que você goste muito Mas é porque ela é um pouquinho cara né cara Em comparação aos outros Não O preço você encontra no mesmo local Eu não lembro quanto que foi não cara Eu comprei no pôster É mais caro né Mas eu lembro que a garrafa ta saindo Quase preto entre dois litros Entendeu No TikTok foi No TikTok tem outra garrafa Cara mas é muito boa o gostinho Pra quem gosta de manga Eu to sentindo o gosto de manga Não sei vocês quando provarem Até diz ai se vocês provarem Comenta ai embaixo Fala Eu acho que gosto disso e disso Porque possa ser quem está achando diferente Mas eu achei incrível um gosto de manga assim E eu que gosto de manga também E tem realmente Tem uma pegada meio do Parece ser uma foto Da outra bebida Vamos falar das outras bebidas Que a gente bebeu de tropical Tem um gostinho de maracujá nela E ela parece ser adoçante Você sentiu? É Então eu Depois Depois que Tá Youtube A gente não falou de outra plataforma não Calma Parece o Eu até esqueci É parece Parece Comenta ai o que vocês acharam É um mistério É um mistério Comenta ai embaixo Comenta ai Eu quero ver o que vocês acharam Eu quero ver se vocês gostaram Não gostaram É isso Vamos lá Um testo bonito para isso aqui Qual você quer comprovar? Fecha assim Na minha cabeça Qual você quer comprovar? Como você quer comprovar? Esclare acerta Ih Pepegou a pior Nossa senhora Olha Lembra o olho Vem para o tex Toma De olho fechado o tex Não sei se está bom Tá certo Caramba De olho fechado A gente está sabendo Quanto que está Vou abrir toda Abre toda Abre toda Abre toda Abre toda Não precisava abrir toda Assim né Fazer um vídeo né Aqui ó Olha como que ela é Bonitona Hummm Tá sentindo esse cheirinho Tá sentindo esse cheirinho Cheirinho de morango Tem morango Moro de morango Pelo jeito tem Tem cheiro de lanuladinho vermelho também Parece morango né Esse lanuladinho Ah E tem biscoito também Caraca É bom cheiro Você vai comer uma filé Ah não Deu uma pedrinha Ai Tem bastante Nossa O cheiro de morango Aqui ó Banco de morango Faz lembrar até Aquele do que é da Calchou Lembra de morango O cheiro Do? Isso É Hummm Hummm Tá viajando aí cara Tá viajando aí Não Meu Deus do céu Hummm 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 Aquele cristal lá que é horrível Qual a outra Lembra a outra que a gente provou Que foi muito difícil de achar Ah Foi a de pique limonês Hummm Hummm Aí deixaram aquela porcaria daquela de cristal vermelho Sim Que é horrível Horrível Não sei porque manteram a de pique limonês Mas tiveram aquela que foi horrível Cara que barra maravilhosa velho Eu achei boa também Nossa muito boa O único ruim aqui é muito doce E eu não consigo chamar os três Mas o chocolate branco não consegue Você é isso Eu vou conseguir sim Eu consigo Ela tem bastante sabor do morango em si Hummm Hummm O chocolate branco ela poderia ser mais doce Mas graças a Deus não é Hummm Até que ficou meio equilibrado E ela tem uns biscoitinhos né Que dá um Exatamente Um pequenzinho a mais né E o que eu achei O que eu gostei dela aqui É que ela não tem aquele gosto de morango quick Sabe aquele artificial É meio que o morango mais Ele parece aquele O ovo meio da cacau chum Floquinho de morango né Aquele morango desidratado Isso Cara tá muito gostoso Tá realmente um merenguezinho de morango cara Sabe o que tá me lembrando muito também Lembra aquele bolo da sojinha que a gente comeu Tá preparado de morango em pedaços né De natura maçã Aquele bolo da sojinha que a gente comeu Merengue de morango Sim Hummm Parecendo bastante Meu Deus do céu Eu achei bem gostosa a barra Nossa que boa Hummm Muito boa Exato Uma das barras brancas que tem no mercado Bem boa mesmo Muito gostosa Bem quebradinha Tem um saborzinho de morango Você tá louco filho O biscoitinho é bem neutro Só dá uma crocância mesmo É pra dar uma textura Acho que é mais um moranguinho ressecado mesmo Biscotinho tipo um floquinho de arroz Cara mas eu achei sensacional Espero que a Russia mantenha essa Tira aquela lá de Aquela de cristal Não sei se alguém aí gosta Alguém gosta dela dessa de cristal Comenta aí ó Amigo é difícil Eu acho que eu deve ter falado que eu gostei um pouquinho da ela Mas ela é horrível Não tem como você mudou Não é porque eu gosto de comer Então Toma eu Toma Se é pra botar pra dentro né Então Depende Não dá margem Por coisa visual não Tá Ele já tá E já fica esperando já Não dá Tentei a Russia mas ele não caiu dessa coisa É Não Tá bom Ele tá de comprar uns dois Ele ficou de madrugada É isso Veredito Pra mim Muito muito boa A barra Se me der de novo Eu mando pra dentro Lógico Aqui ó Beleza Pra mim também Achei muito bom A refrigerante é mais pra você provar É um negócio que eu compraria pra beber de novo não Tem muito melhor no mercado A de maracujá pra mim é perfeita Exatamente E se na tua cidade não chegou Saiba que parece muito com Mangolô com Monster Se tiver do Monster você compra aqui Vai ser bem próximo Só que acho que o Monster é mais forte o gosto de manga né Isso Isso é bem mais forte Isso aí É bem parecido Vai ser algo próximo Pra você que não achar Ficar maluco Ah eu não consegui tomar Parece muito com Mangolô Isso Se você nunca tomou Mangolô Aí toma Então se vocês já provaram de algum desses produtos Diz aí pra gente Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Isso ó Tá chegando a era do parietono Hum hum Tem coisas que parecem com o Youtube também Comer no nome da gente lá ó Pesquisa que tu arracha Isso aí Então fechou? Então fechou pra caralho Então valeu pessoal Até a próxima Valeu